Fala galerinha do canal, o motor TSI, vamos estar conversando aqui a respeito de uma matéria que eu coloquei no canal aí sobre a aposentadoria da linha 1.4 TSI Volkswagen A Volkswagen vai aposentar a linha 1.4 e vai deixar somente essa aqui, a 1.0 Estou utilizando o carro aqui da Autoestilo para a gente falar sobre essa questão Mas a questão é essa, o pessoal ficou muito na dúvida Eu falei sobre a saída do motor 1.4, mas eu não entrei muito na questão das alterações do motor 1.5 O que o motor 1.5 tem? Quais são realmente as verdadeiras alterações do motor 1.5 com relação ao motor 1.4? Linha TSI e o motor 1.0 TSI vai ter alterações significativas? Hoje a gente vai conversar sobre isso Pessoal que tem carro aí 250 TSI que é 1.4, está na dúvida, será que meu carro vai desvalorizar? E esse motor 1.5, o que ele tem a mais de fato? Eu estou com a ficha técnica alemã aqui de todas essas alterações E não tem pouca coisa, tem o processo de hibridificação do carro, o processo de eletrificação Que a partir de agora esses motores TSI estarão preparados para os novos tempos Infelizmente o motor 1.4 se despede, vai ficar no motor 1.0 TSI com algumas modificações Mas hoje a gente vai falar basicamente da linha 2025 e do motor 1.5 TSI O que ele traz a mais? Vamos lá? Primeiramente pedindo para vocês se inscreverem no canal, dando aquela força Compartilhe, clica no sininho E também siga a Autoestilo dando aquela força ao canal Assim como em vídeo anterior que eu falei da saída do motor 1.4 Hoje eu vou falar realmente das alterações Eu estou aqui com a ficha técnica da Volkswagen alemã Com todas as alterações disponíveis em toda a linha TSI Que vai entrar no mercado em 2025 agora E se você falar comigo assim, ah é falácia de youtuber Não é não galera, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos Já confirmou esse processo de montagem do motor 1.5 Então a fábrica de São Carlos já está preparada Já está mecanizada toda para fazer essas mudanças do motor 1.5 TSI Sai motor 1.4, entra motor 1.5 e fica o motor 1.0 TSI Na verdade a mesma motorização é a A211 A mesma concepção 1.0, 1.4 e 1.5 É um motor E-A211 Só que com alterações significativas dessa vez no motor 1.5 Será preservado sim o bloco Componentes, a injeção direta do carro e o tubo São os componentes que irão se manter Mas você me pergunta, por que tais alterações? Galera, questão de meio ambiente Proconv L8 Programa de emissão de poluentes exigem cada vez que os carros poluam menos E o motor 1.4, vamos dizer assim Ele está trabalhando no limite O motor 1.4 emite até 116 gramas de CO2 a cada 100 quilômetros Agora o motor 1.5 vai emitir 110 gramas de CO2 a cada 100 quilômetros Então as fábricas tem de atender cada dia mais as normas pesadas No Brasil chamada de Proconv e na Europa é o Euro Euro 6, agora vai entrar o Euro 7 Que é o mesmo que o nosso Proconv L8 Então antes de tudo, antes de desempenho, antes de consumo As fábricas tem de atender a rigorosos testes antipoluentes E a Volks não fica atrás Por isso ela vai deixar o motor 1.0 TSI E fazer essas alterações no motor 1.4 que já trabalha no limite É o mesmo motor do Golf geração 7 no Brasil Na verdade, quem se preocupa com questão de durabilidade Não precisa se preocupar Esse motor já está na Europa há dois anos Há dois anos o motor 1.5 já é utilizado na linha Volkswagen E no Brasil vai chegar agora Mas você me pergunta, Claudio, não enrola Quais são as mudanças em relação ao motor 1.4? Quais são as mudanças reais da linha 1.5 TSI? Será chamada de 1.5 Evo 2 A principal mudança, galera É o processo de hibridização O motor 1.5 estará mais preparado Para essa ponte do motor a combustão Com o motor híbrido e com o motor elétrico Falando em hibridização aqui O que a Volks fez? Eu tenho a ficha técnica alemã Toda para falar para vocês aqui Nesse motor 1.5 A Volks ajustou a potência do sistema Para até 200 kW ao modo plug-in Ou seja, acionamento em plug-in Que não é agora O motor vai estar preparado Em conjunto com o motor 1.5 Já está sendo operado na Europa Mas estará preparado para a sua atualização no Brasil E consiste no que eu falei para vocês Sistema de até 200 kW Para a hibridização de toda a linha Volkswagen A estratégia da Volkswagen É unir motor a combustão com o motor híbrido No Brasil ainda demora um pouco Mas o motor 1.4 não estava preparado para isso O motor 1.5 estará plenamente preparado para isso E também estará preparado para a estratégia de eletrificação da Volkswagen Chamada caminho zero Utilizado na Volkswagen alemã É uma ofensiva para a eletrificação da linha Volkswagen Até 2030 E isso está no site da Volkswagen alemã E não estou falando a Irmo Até 2030 a Volkswagen planeja Deixar a sua linha até 70% Híbrida elétrica Mas se você falar comigo aqui Nós estamos na América Latina No Brasil Nós não temos uma rede De eletrificação preparada Galera São novos tempos A tendência é que em nosso país Os países da América Latina Essas mudanças ainda demorem mais De qualquer modo Os motores EA211 estarão preparados A Volkswagen tem de estar preparada para essas melhorias É uma estratégia da Euro 7 Da Volkswagen alemã Deixar toda a linha preparada E ver o que acontece nos mercados emergentes Que são os nossos mercados aqui Brasil, Argentina, Uruguai Junto a isso galera O motor a combustão também será melhorado Chamado de TSI Evo Que é o processo De melhoria do motor a combustão Isso consiste Segundo a Volkswagen alemã No processo de resfriamento Da câmara de combustão De todos os motores Com a utilização do processo Em ciclo Miller Eu falei na matéria anterior Sobre o processo de ciclo Miller A mudança da combustão A mudança do processo De combustão desse veículo O que seria o ciclo Miller? Em termos gerais Eu vou tentar colocar uma arte Para vocês aqui É o fechamento antecipado Das válvulas de admissão do carro Ela, vamos dizer assim Retarda o tempo de expansão da câmara E reduz o de compressão Aumentando assim a eficiência energética É chamado ciclo Miller Por que? Foi patenteado em 1940 Por Ralph Miller Se não me engano É um processo antigo Mas que hoje Com as novas tecnologias Esse processo Está voltando E as fábricas estão entendendo Que vale a pena utilizar Quando a gente fala Na razão da taxa de compressão É aquele processo em que O pistão e a biela Sobem e descem No ciclo Miller Esse tempo é maior O tempo de expansão Com esse tempo de expansão As válvulas Tem um processo Antecipado No fechamento Eu falar para vocês aqui Se você perguntar A um engenheiro Ele vai te explicar Muito melhor De modo geral Para vocês entenderem O carro vai ficar Mais eficiente O carro vai trabalhar Com menor atrito O carro vai ser mais energético Esse processo Foi atualizado Não é o mesmo processo De 1940 É claro As novas tecnologias Fazem com que Esse processo Do ciclo Miller Seja Muito melhor O carro deslize melhor Toda essa informação Galera Está no site Da Volkswagen Está nas mudanças Que a Volkswagen fez Dentre essas mudanças Do ciclo Miller Existem também Outras muitas mudanças Desenvolvidas pelo Conselho de Administração Da Volkswagen Que é o Conselho De Desenvolvimento Tecnológico Volkswagen E também Outras Várias mudanças No motor 1.5 Com relação Motor 1.4 Por exemplo No motor 1.5 Em relação A 1.4 Dois cilindros Serão Desativados Quando você Estiver Acelerando Menos Quando você Estiver o carro Com o carro em baixa Em média aceleração É chamado de ACT Plus Há uma desativação De dois cilindros Quando você Estiver com o carro Em baixa velocidade O segundo E o terceiro Cilindros Não vão ser Operados Quando o motor Estiver trabalhando Em velocidades Baixas Você fala assim Tá, mas o carro Vai trabalhar apenas Com dois cilindros Sim Esses dois cilindros Iniciais Terão reforço Energético Isso visa Galera Economizar Suavizar Tá A previsão Que o motor TSI 1.5 Atinge Marcas De até 24 km Por litro Em relação Ao motor 1.4 Que consegue Chegar Em seus 20 km Por litro Na estrada Esse processo É chamado A eficiência De cilindros Ativos Ou seja O carro Só trabalha Com os cilindros Que precisam Se você Der o pé No carro E pedir Mais potência Normalmente Esses cilindros Serão reativados Então É um sistema Muito inteligente Galera São muitas mudanças Em relação Ao motor 1.4 Outra mudança Que a Vox Indicou Na ficha técnica Do motor 1.5 É a adição De plasma Nas paredes Dos cilindros Ela vai revestir As paredes Dos cilindros Com plasma Visando o que? Menor atrito Mais eficiência Energética É o conceito Do motor TSI Da nova geração É a chamada Otimização Da combustão Se o motor Híbrido Ou o motor elétrico Não vai pegar No Brasil Igual muita gente Fala A gente não sabe De fato A Vox Nessa linha A211 Estará Preparada A gente não sabe O futuro O que nos espera Fiz um resumo Com relação A todas Essas mudanças Isso é nítido Se você fizer Essa pesquisa Na Volkswagen Alemã Você vai ver Todas essas mudanças E a própria Vox Já confirmou Como eu disse Para vocês Na fábrica De São Carlos Essas mudanças Os operadores Os metalúrgicos Os engenheiros Já estão fazendo Essas mudanças Para 2025 Espero que vocês Tenham gostado Dessa matéria Se inscreva No canal Compartilhe com os amigos Dê aquela força Clica no sininho Ajude-nos Mais uma vez E mais uma vez Obrigado A Autoestilo Sempre dando Aquela força Ao canal Motorização 1.0 Vai continuar ativa Agora chamada TSI Évo Um abraço a todos Até a próxima